Alguém fez a task do lixo! Vamos ver se ela vai rolar. Task concluída, task concluída. Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo de Among Us na vida real! O Among Us de hoje vai ser um pouco diferente de todos os Among Us que vocês estão acostumados a verem no YouTube. Hoje nós teremos 7 impostores contra apenas um tripulante. Falando assim, parece que vai ser loucura, né? Falando assim, parece que os impostores vão acabar com o tripulante em um segundo. Mas não, porque nós adaptamos algumas regrinhas pro jogo rolar. Primeiramente, ninguém vai saber quem é impostor e quem é tripulante. Os impostores não vão saber quem também é impostor, podendo assim eliminar outro impostor. No Among Us convencional, o impostor tem que tentar fingir ser tripulante pra não ser descoberto. Aqui hoje, o tripulante que vai tentar fazer as tasks bem escondido sem nenhum impostor ver, pra aí sim conseguir vencer o vídeo. Para os impostores vencerem o jogo, basta eliminar aquele único tripulante. Pro tripulante vencer o jogo, ele tem que conseguir realizar todas as tasks e deixar todas elas prontas, simultaneamente. Ou convencer os impostores de irem se eliminando. Outra coisa muito importante que nós mudamos na regra é que quando um corpo for eliminado, não existe o lance mais de reportar um corpo. Quando um corpo é eliminado, automaticamente, todos os outros participantes vivos vão pra sala de reuniões pra fazer as votações. Porque, mano, se o impostor eliminar um tripulante direto, automaticamente ele ganha. Então não tem nem que reportar corpo nenhum. Agora, eu vou ler pra vocês aqui as tasks. A primeira task é aquela famosa task de montar um quebra-cabeça. Outra task que também é bem tradicional é a task de torre de copos. Basicamente, o tripulante vai ter que montar uma torre de copos rápido pra não ser pego. Temos uma task que é uma task de arremesso, que é a task de acertar a bola na boia. Tem uma demarcação do chão que mostra a distância que o tripulante tem que arremessar a bola até a boia e a task é concluída quando ele conseguir acertar e a boia fixar na boia. Temos também a task do lixo espacial, que é a task que o tripulante tem que colher vários papéis no chão e colocar no devido lugar, que é no lixo. Temos também a task de consertar a caixa de água. Basicamente, o tripulante vai ter que ligar os registros certos, mexer em alguns fios, para fazer com que a nave continue em perfeito estado. E por fim, temos a task dos lápis coloridos, que é a task em que o tripulante vai ter que separar os lápis por cores. E assim, gente, antes da gente começar a sortear quem vai ser impostor e quem vai ser tripulante, eu gostaria de apresentar os participantes do vídeo de hoje pra vocês. Começando com o tripulante cinza, nós temos o Niklas. Posso usar uma observação? Temos também a tripulante verde. Pela primeira vez, eu quero ser um tripulante. Temos também o Guilherme como tripulante rosa. Ou impostor rosa, né? Nunca se sabe. Convidei também o Bia e Leila Leila como tripulante amarelo. Olha, tripulante ou impostor, eu nunca fiquei bem de amarelo. Chamei também como tripulante azul o Brenner. Só uma pergunta, carro tem assento? Tem. Não. Não? Então a gente vai em pé? Desculpa. Eu falei que tinha. Chamei também a tripulante roxa, a Luísa. Oi, gente. Então, eu não tava sabendo que era pra fazer piada, então... Não tem. E chamei também a tripulante vermelha, a Jade. Oi, gente. Será que hoje eu vou fazer umas tasks ou bagunçar alguma? E por fim, eu. O tripulante preto. Eu já queria pedir pra você não esquecer de deixar o seu like maroto no vídeo. Vamos tentar bater 100 mil likes. Batendo 100 mil likes, eu posso trazer mais vídeos de Among Us na vida real pra vocês. Se inscreva no canal também, se você não for inscrito. Me siga também em todas as redes sociais. Tem Instagram, tem TikTok, tem Twitter. Me siga em tudo pra gente ter um contato mais direto. E agora, vamos parar de enrolação e vamos sortear pra ver quem vai ser impostor e quem vai ser tripulante. Bom, meus amigos, temos aqui na mesa todas as funções já embaralhadas. Vamos, então, sortear pra ver quem vai ser o quê. Começando com você, Aninha. Ah, esse daqui tá com cara de tripulante, hein? Passa esse aí, Luísa. Ah, não. Eu queria esse. É a minha vez, a escolha. Não, ele tá perto de mim. Não tô nem aí. Nunca vi um rosa impostor, na minha vida. Tudo bem, você vai pegar isso. Você não vai acreditar, não, é? Você não vai acreditar, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui que eu saí, Zé. Tripulante. Eu vou, você. Você não quer ir? Não, eu quero muito e eu vou pegar esse aqui que eu sei que você queria. E você? Pode ser tripulante. Sobrou pra mim isso aqui. Tudo tranquilo? Não tem por que correr. Por que vocês estão correndo? Por que vocês estão correndo? Eu tava morrendo de saudade de ser impostora. Eu sou impostora pela primeira vez. E eu tô muito animada. Onde você tá indo, Rosa? Fazer testes aqui em cima? Fazer testes. Porque eu tô indo matar e eliminar pessoas. É, eliminar pessoas. Eu quero só ver. Tá fazendo testes? Tô tentando, né? Tá o quê? Tô tentando, né? Tá tentando fazer testes? Por que você tá me ameaçando? Uai, porque você tá tentando fazer testes? Você é um tripulante. É. Ah, e por que você tá me perseguindo? Não, tô não. Tô aqui, ó. Ah, tô tudo bem. Como é que estranho aqueles cinza ali? Eu não sei o que fazer, porque são muitos jogadores contra mim. Eu preciso tentar pensar numa estratégia pra conseguir realizar testes sem com que as pessoas me vejam. Pera, você é tripulante? Não. Não, tô não. Tô aqui. Roxa, roxa. Não faz eu te eliminar e você ser impostora, não. Você tá falando de testes? Eu escutei você falando que vai fazer testes. Eu vou observar as testes pra caso tripulante. Então você faça uma testes. Não, eu escutei você falando que vai fazer uma testes. Bom, aqui tem uma testes que a testes que te faz é uma torre de copos. E eu acho que é a testes mais distante das outras testes pra eu conseguir fazer. Vou tentar fazer sem nenhum impostor me ver. Vamos lá, vamos lá. Tem que ser rápido. Eu não tenho muito tempo. Eu não tenho muito tempo. Gente, a minha estratégia é eu vou ficar de tocar e observando uma testes específica pra ver se alguém vai avacalhar. Ó, avacalhar não, ó. Tô com a cabeça indo no Among Us antigo. pra ver se alguém vai fazer essa testes. Luísa, eu tô de olho. Você tá querendo vir arrumar isso aqui, né? É, eu vou arrumar lá. Vou fazer testes. Vai lá arrumando. Igual você fez. Vai lá arrumando aí, amor. Aí, beleza. Testes concluídas. Gente, o tripulante rosa que falou ali em cima que ia fazer uma testes, tá bem ali com uma testes. Eu estou de olho. Eles só mexeram no lixo, mas ele tá agindo muito suspeito. Eu sou, né, tripulante. Assim, deixa eles acharem que eu sou tripulante, né? Ai, muito bobos. Caindo no meu papo. Gente, eu vou ficar um pouco de olho mais na roxa, mano. Porque assim, a roxa, ela falou que ia fazer testes. Você já viu uma testes ali? Tem uma testes ali. Quer fazer, não? Você não quer fazer, não? Eu quero desfazer testes, cara. Aquela testes que tá feita já, desfeita. Você quer desfazer testes? Eu quero desfazer testes. Como o bom impostor que você é, né? Sou um bom impostor. Tô desconfiando bastante. Por que você tá indo pra lá? Ué, deixa eu andar. Vou procurar. É, eu tô de olho em você, roxa. Essa aqui é a mais difícil. Ai, meu Deus. Essa aqui é uma quina. O que você tá fazendo aí? Eu tô tentando desfazer a testes. Outra testes. Eu tava desfazendo, só que eu tava desfeita. Ô, Azul, me deixa. Nossa Senhora, você tá ouvindo? Você confessou. Você confessou. Não, 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 não. Eu tava desfazendo testes. Desfazendo quebrou a beijo. Desfiz, inclusive. Desfiz. Após o corpo ser eliminado, todos cairemos aqui na sala de reuniões. No caso, o corpo eliminado foi da tripulante roxa. E eu que eliminei. Não, peraí, peraí. Você que eliminei. Eu que eliminei, eu fiz questão. Não, eu que eliminei. Foi eu. Não é verdade. Gente, foi eu. Você tá falando do outro. Foi eu. Vocês estão tudo mentindo, eu não eliminei ela. Não, não, não. Pera, pera, pera. Todo mundo tá falando que eliminou porque quer pagar de impostor. Mas foi eu. O único que não quer pagar ele, meu voto é no... Não, eu tô sendo honesto. Ó, meu voto vai no azul porque tá estranho. Não, eu que eliminei. Eu te garanto, eu vi ela, eu vi. Aí eu fiquei seguindo ela. Ela falou comigo. Ah, eu sou tripulante. Eu falei, você é tripulante mesmo? Sabe o que que isso tá parecendo? Algo que um tripulante falaria. Chega, chega, chega. Ó, meu voto vai no cinza. Do nada. Porque ele não é colorido. Vai, eu não sou colorido. Eu sou um branco. Eu sou um branco. Querendo pagar de impostor, vamos botar uma ordem. Quem que você vota? Eu que eu eliminei a pessoa que eu achei que era tripulante. Agora eu acho que tripulante é... Amarelo. Que isso? Eu que eliminei. Não, você eliminou lá no que foi. Eu que eliminei o Rosa. Eu que eliminei. Oi, eu. Como o preto votou em mim, eu não quero perder o voto amarelo também. Pelo que eu tava rodando, aí eu escutei, eu escutei o Rosa falando que ia fazer uma testesca. Então meu voto é no Rosa. Eu voto no amarelo porque ele votou em mim falando que é socorro. Porque onde é civil? Minha tia que me deu essa blusa. Mentira, foi o Marcelinho. Mas eu gosto dela e falar que não é. Qual é o meu verso? Ó, bizarro, galera. Bizarro. Eu achei que era realmente a que eu eliminei, mas não era. Gente, eu estou completamente focada em desfazer tarefas. A amarela tava meio perto das testescais e eu escutei a Rosa falando que ia fazer uma testesca. Então eu estava em dúvida entre esses dois jogadores. Mas como o amarelo foi eliminado, então só me resta o Rosa. Estou tirando de desfazer aqui a testescais, né? Desfazer aqui, testescais, desfazendo. Preto. É, vamos desfazer a testescais aqui. Esse preto tá muito esquisito. Testescais desfeita, testescais desfeita. Eu vou deixar a minha câmera aqui e eu espero de coração não perder muita coisa do jogo porque eu tô muito apertada. Os seus dois erros custaram duas pessoas e as duas não eram tripulantes. Mas tudo bem. Tchau. Mas tá tudo bem. Não, é mais... Agora o tripulante tá mais próximo de vencer. Ai, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. Aqui, aqui, assim, perfeito. É... Gente, já voltei do banheiro. Estou extremamente aliviada e mais feliz. E eu tentei ser o mais rápido possível. Eu tava reparando aqui. Logo no lugar onde eu apoiei a minha câmera, tem uma testescais feita. Então... Desfiz. E aqui. Testescais quebra-cabeça concluída. E ninguém viu. Eu tô de olho em você. Eu vou lá fazer uma testescais. Vai fazer uma testescais. Vai fazer uma testescais. Vocês escutaram, né? Fazer testes. Ele falou fazer testescais. Você falou fazer testescais? Falou. Sabotar. Pela segunda vez. Eliminei. Eu não tô nem aí. Eu não... Pelo visto... Eu eliminei. Não. Não, é que mentirosa foi a eliminada. É verdade, é verdade. Quem foi eliminado foi o Rosa. Foi. Foi o Rosa. Eu eliminei ele perto das boias. Você tá mentindo. Não tô mentindo. Você tá mentindo. Eu gostaria de ter eliminado. Mas eu não vi ele, então eu não eliminei ele. Você gostaria? Você eliminou? É porque eu não pude, eu não vi. Mas é que o preto, ele desfez a... Gente, gente, gente. Não, calma. Eu tenho uma coisa importante pra falar. Eu fui fazer xixi, então eu realmente não vi nada que aconteceu nessa rodada. Eu não sei. Eu acho que nós deveríamos eliminar o azul. Meu voto é na azul. Não, eu não acho. Meu voto também é na azul, sabe por quê? Porque quem eliminou o tripulante rosa foi o cinza. Mentirosa. Então o meu voto... Você tá mentindo. O meu voto é na vez, porque não existe essa regra no jogo de fazer xixi. Não tem banheiro nesse jogo. Eu voto na vez. Fazer xixi me torna um ser humano. Não, mas você é o jogo. Eu voto no cinza porque ele é contra fazer xixi. Eu tenho que tirar o meu da reta, eu voto no B. Tá, gente. Dessa vez eu vou ficar mais concentrada, porque na outra rodada eu fiquei um pouco panguando e não entendi direito o que estava acontecendo no jogo. Ah, é vermelho. Você mentiu. Eu menti. Eu tô ligada que você mentiu. Mas foi por uma boa causa. Ah, entendi. Entendeu? Eu tenho que realizar mais textos, eu tenho que ser mais rápido. Vamos lá. Ah, sei. Brincando com a bola. Ó, primeiramente, vejo, você foi no banheiro. Exatamente. Eu nunca vi uma atualização de dia no banheiro. Eu tenho necessidades? Não, mas isso aqui é um jogo. Você não é um ser humano, você é a verde. Você tá desfazendo nada, ela já tava desfeita. Não, eu estou desfazendo essa testa que estava feita. Algum tripulante feito e eu estou aqui desmontando. Sei. E você tá aqui com você? Você veio fazer a testa? Eu tô aqui porque... Eu tô rondando. Ah, você tá achando que você é um tripulante? Eu não sou tripulante, eu já falei isso. Rápido. Rápido. Desque feita, desque feita. Gente, não sei não. O cinza tá muito estranho, sabe? Eu vou dar uma olhadinha nas outras tasks. Essa vez que tá é muito esquisita. Mentira na cara. Ok, né? Tão fazendo e desfazendo. Tô de olho em vocês dois. Tô de olho em você também. É. Então, gente, como vocês viram aí, o tripulante azul mentiu. Ele veio aqui fazer essa testa. Deixa eu falar, ninguém vai acreditar em você. Não adianta você tentar botar a verdade na mesa, tá bom? É, laranja pra cá. Laranja pra cá. Alguém fez a task do lixo. Vamos ver se ela vai arrumar. Tessa e concluída. Tessa e concluída. Eu sou impostora e estou te eliminando. Não, você não tá fazendo isso. Tô. Você cometeu um grande erro porque eu não sou o tripulante. É, meus amigos. Se o jogo tá ficando mais tenso e eu, como impostor, tô falando que eu tô com medo de te perder pra esse tripulante. Eliminaram o azul e era impostor. Eu sei que eu me impostor. Você tá achando o quê? Que eu sou o tripulante? Eu tô achando que é você. E meu voto vai pra você. Volta no preto. Hã? Meu voto vai em você. Por quê? Por que você tá suspeito também e votou em mim? Gente, o cinza, ele tá me perseguindo, sabe? Não, eu acho que ele é um tripulante. Ele fica de olho pra ver o que eu tô desfazendo, pra ir logo em seguida e fazer a task. Então meu voto vai no cinza. Olha, eu tô bem do lado do cinza. Ele eliminou uma pessoa na minha frente. Ela viu? Então, eu tô achando que a Verde tá tentando disfarçar. Eu tô achando ela muito estranha. Tá acusando ele demais. Então meu voto vai na Verde. Se eu eliminar uma pessoa errada, já era pra nós impostores, entendeu? Então eu tenho que me concentrar e só eliminar quando eu tiver muita, muita certeza. Tem apenas três participantes. Eu e mais dois impostores. Eu fui até bem longe nesse desafio. O lance é o seguinte. Se eles eliminarem alguém por engano, ou o Verde eliminar a vermelha, a vermelha, a Verde, eu ganho. Eu vou chegar aqui, ó. E vou sujar de novo. Pronto. Deixa eu mexer aqui. Aqui. E... Desca e feita. Então eu vou dar uma olhadinha na Torre de Copos. Porque tem um tempinho que eu não olho a Torre de Copos. Vamos ver se já fizeram ela ou se ela ainda continua desfeita. Monta. 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 A porta tá encostada. Monta. Monta. Você tá fazendo a testa. Encostou. Só encostou. Desfiz. Desfiz tudo. Não adianta desfazer. Eu vi. Você viu eu desfazendo. Eu acabei de desfazer. Eu te achei. Mas eu desfiz a testa. Eu sou impostor. Eu sei o que eu vi, Preto. Eu sei o que eu vi. Não, você não sabe não. Você não sabe. Você tá eliminando. Ganhei. Ganhei. Sabia, eu sabia. Eu sempre acreditei. Nossa. A gente é muito boa. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Por pouco, o tripulante solitário venceu. Parabéns. Muito obrigada. Vocês mereceram a vitória. Eu, pelo menos, tô feliz porque eu consegui durar muito no jogo, mesmo sendo o único tripulante existente. Se vocês também curtiram essa ideia, deixa o like e se inscreve no canal se você não foi inscrito pra você não perder nenhum vídeo. O canal e as redes sociais de todos os participantes da ELO estão na descrição pra vocês conferirem o trabalho individual de todo mundo. Esse foi o vídeo então, gente. Até o próximo. Valeu. Falou. E... PASSE! 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 Amém.